E aí pessoal, vamos nessa, vamos juntos aí para o nosso último vídeo dessa pequena série de vídeos que eu fiz falando sobre colorização digital e aqui vamos à polêmica, como usar referências. Basicamente a maioria tem um preconceito muito grande, mas o que eu vou dizer aqui é que é possível sim você usar uma referência de modo que seu desenho fique muito mais, digamos, com valor maior do que as referências juntas, mas eu vou dar duas dicas aqui basicamente, que é desenvolver um traço de qualidade a ponto de você usar referências sem ser cobrindo a foto. Se você consegue exatamente desenvolver um traço, características de olhos, de boca, etc, onde você use a fotografia não para cobrir a expressão da personagem necessariamente ou tudo mais, como você viu ali que eu mudei, apliquei um pouco mais os olhos um pouco maiores, modifiquei ali o tipo de ondulação do cabelo, esses pequenos detalhes vão construindo aí uma linha que mesmo que você use referência, o desenho final vai demonstrar que a foto foi muito mais uma inspiração. E é natural que isso possa ser feito com pessoas que já consigam um traço bacana, uma característica de personagem nos rostos bacana e depois possa usar a fotografia por uma questão básica. Há um desafio enorme para muitos artistas chegar num nível de domínio onde consiga colocar a figura como um todo, como eu e muitos já conseguem colocar desde anos. Enquanto você evolui a esse nível, você pode sim gerar trabalho, você pode gerar portfólio e conseguir, obviamente, principalmente a maioria dos que me seguem, já tem uma faixa de idade de família, já precisa manter a casa e isso é essencial. Então a primeira dica é desenvolver um traço com essa característica. O segundo ponto que eu quero dar é exatamente o do uso de referências. Veja ali atrás que agora eu mesclei com uma fotografia de Nova York, deixei ela bem embaçada, certo? Com o pincel blur. E daí, basicamente, agora eu vou adicionar daqui a pouco alguns tons ali, alguns tons não, alguns flocos de neve, aquela coisa toda. Mas por enquanto eu vou fazer o que aqui? Eu estou dando a renderização mínima na personagem, de modo que ela, de fato, passe a sensação de que ela está dentro da cena. Agora eu começo a criar numa camada à parte ali, como eu já mostrei em outro vídeo, criei uma camada por trás dela, onde eu vou adicionando brilhos ali de iluminação. Então, esses dois pontos, gente, que eu quero deixar aqui para vocês. Um traço bacana a ponto de você poder usar a referência para criar um novo desenho e não para cobrir a referência. E o segundo é exatamente mesclar duas referências de cenário e de personagem, talvez objetos também aí. Mas aí, ó, comecei a iluminar ali ao redor. E, basicamente, essa iluminação que eu estou dando bem em modelo ali embaçado, é o que vai fazer com que a composição dessas duas referências, a junção dessas duas referências, mais os detalhes que eu estou adicionando, bom, ao final, alguém vai olhar e dizer, poxa, a referência foi uma base de inspiração. Mas, enfim, não vai tirar o mérito do quanto eu adicionei ao produto final, até o produto final. Então, na verdade, eu gostaria muito de ouvir os comentários de vocês e dizer se ficou exatamente algo, digamos, de valor do ponto de vista de estar muito mais do meu trabalho do que da referência, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês, mas a impressão que eu tive nos primeiros feedbacks que eu tive lá no Instagram quando eu postei essa arte é de que, sim, a composição está acima das referências. Então, essas duas dicas, gente, que eu quero dar para vocês ali, eu comecei agora a adicionar, olha só, os floquinhos de neve. E agora começo a testar ali algumas sombras no rosto. E, por último, eu preciso pedir desculpa para vocês, porque exatamente no detalhamento do cabelo, que foi exatamente onde deu um problema na gravação de vídeo e eu perdi esse arquivo. Então, aqui eu vou mostrar daqui a pouco para vocês para finalizar a arte toda pronta. Quem não conhece, me segue lá no Instagram. Essa arte está postada lá em vários modos aí de filtro. E é isso, pessoal. Se você curtiu, simplesmente vamos juntos, deixa o seu like, deixa o seu comentário e manda ver com essas duas dicas. Dê o seu melhor. Vamos desenhar o nosso futuro juntos, com referências ou sem, beleza? Manda ver. Tamo junto. Até já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.